um pequenino probleminha técnico aqui ó meu clipe do lado esquerdo quebrou o apoio aqui mas também não posso reclamar já tinha uns quatro anos que eu tinha esse clipe mas do outro lado tá funcionando ver se eu consigo comprar outro aí no meio do caminho vamos ver a galerinha bom dia depois de um pedalzão ontem 300 quilômetros o pronto a iniciar o dia trinta e a guarda estou indo em direção a costa em direção ao mar a meta hoje é cumprir pelo menos o que eu me propus no início do projeto que é fazer 240 quilômetros que a meta diária mas vamos ver o que que a gente vai executar o sol já vai estralando nove horas da manhã aqui agora passando planta do solar e bom é isso aí continue conectado conosco acompanha aí qual que vai ser o desfecho dessa história de hoje capítulo 34 e já aproveito também pra dizer você que ainda não é inscrito no canal se inscreva por gentileza deixe seu lá é que não custa nada deixe seu comentário compartilha com seus amigos os nossos vídeos nossos vídeos para que assim o meu canal continue a crescer decolar e eu continuo entusiasmado empolgado a estar fazendo vídeo pra vocês beleza recado dado agora sim é hora de girar o pé de vela adelante galera estou refresco aqui com suco natural qual é teu nome amigo? antonio d'artilha antonio garci estamos em elegido estacion cruz município hidalgo vendemos chile, queso, jugo de naranja, aguacate todos os dias está aqui? todos os dias de 7 a 7 a quanto tempo vive aqui? como uns 15 anos vendendo aqui 15 anos? wow que louco um saludo para brasil um saludo para brasil e argentina graças amigos que deus te bendiga igualmente um abraço antonio que deus te bendiga até logo nos vemos saludo ai que legal galera pessoas bem humildes bem simples gostam de conversar da hora demais é isso ai viajando pelo mundo pedalando conhecendo as pessoas conhecendo culturas olá buenos dias desfrutando do que de melhor tem nesse mundão de meu deus e é claro que eu vou dentro do possível compartilhando tudo isso com vocês é isso galera espero que vocês estejam gostando da aventura é um desafio é um recorde mas vai muito além disso é se trata de cultura entretenimento conhecimento alegria choro as vezes é eu choro muito nessas aventuras é conexão com deus bom é isso é tudo isso é vida de verdade novela da vida real e se você está gostando deixe seu like se está gostando muito compartilha esse vídeo se está gostando muito 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 seja um membro do nosso canal deixe o like compartilhe comente do nosso canal para os seus amigos e familiares e ajude o nosso canal a crescer tá bom? valeu abraço e bora continuar girando o pé de vela adelante o dia 34 está só começando galera eu parei ali para comprar um gelo aí o cara pôs lá dentro da sacola para mim né o gelo aí eu fui pagar e falou não não preciso pagar acho que eles ficam com dó de mim nesse calor e eu falei ele falou é um regalo para ti siga adelante vai com deus eu falei ó meu amigo obrigado e aí eu coloquei nas garrafas e o resto que sobrou está aqui nas minhas cofras aqui ó está pra vida aí ó ai coloquei aqui no meu pescoço mas está gostoso uuuh refrescantur obrigado senhor compro umas aguas aí ok bom aqui vamos seguindo a meu amigo leo que vem desde alasca até a terra do fogo que bárbaro é uma proeza minha admiração para este tipo de pessoas que bárbaro um saludo até alasca um saludo a todo brasil e pois aqui vamos aqui vamos aqui vamos meu nome é Jesus Peña Treviño El Doggy enviado por gente de la HMX Hermandade Motociclista de México Finalmente uma gasolineira igual eles falam poço de combustível a 800 metros graças a Deus espero que tenha comida água suco ai estou precisando o sol está marcando 45 graus temperatura deu para ver ai? ó 45 graus bem quente bem quente ai duro duro galera muito duro mas estamos aqui firme e forte olha a placa garfo e faca mostrando que tem indícios de comida mostrando que tem comida ali na frente vamos conferir galera queria dar um recadinho aqui importante para quem me assiste é esse negócio de você beber só quando sentir sede comer só quando sentir fome falando de quando você está pedalando viu é não é legal quando você dá sede em um pedal é sinônimo é sinal de que o seu corpo já está gritando ali é como se já estivesse na reserva né então beba sem sentir sede para sempre se manter hidratado coma para coma sem sentir fome para manter o combustível ali né e e a perna se manter sempre forte e firme é por que eu estou falando isso? uns 10km para trás eu fiquei sem água e estava um vento contra eu demorei uns 40 minutos para chegar nesse nessa conveniência aqui e eu cheguei eu estava quase com prego de sede cara então o prego de sede de fome quando você dá esse prego é você precisa de um tempo para se recuperar e nunca no meu caso aqui eu não estou com eu não estou com essa mordomia de ter tempo né para me recuperar de um possível problema desse então graças a Deus não deu não chegou a dar aquele prego como eu estava começando a ficar zaroi então fica a dica aí se hidrate bem respeite seu corpo coma para que você não seja pego aí pelo martelo do tom se o martelo do tom te pegar você está enrolado meu filho você vai precisar de tempo aí para se recuperar beleza? é isso vamos se manter hidratado agora sim estou bem pronto para continuar girando pé de vela debaixo desse sol o mexicano que é quente de maracona mas nós estamos preparados adelante volum veículo sempre dois horas em Brasil dois horas? um saludo para Brasil Um saludo para Brasil Libertura do Tamaulipas perguntas que Deus te bendiga Se assoprando vai vai parei aqui para almoçar galera peça muito gente boa que da hora e agora sim tanque abastecido com água comida eletrólitos limonada agora é hora de voltar para o habitat natural as estradas adelante olha que casinha convidativa vou parar aqui mesmo você tá louco vou parar tirar uma soneca aqui nesse banco ai que calor que calor que calor galera acabou que eu fiquei uma hora aqui tô de saída agora só baixou agora vou esticar mais um pouquinho para frente mas aqui não é problema grave é só um detalhe adelante oito oito e meia da noite agora pedalei cento e cinquenta quilômetros até agora 145 na verdade é faltam 95 para meta agora 240 diário é o vento de melhoradinha agora à noite cheguei aqui no restaurante vou comer porque eu não sei se eu terei uma outra refeição é dessa magnitude nas próximas horas aqui eu vou conseguir encontrar já deu uma olhada aqui tem tem suco de laranja natural tem os tacos com carne comida de verdade enfim é isso aí bora lá abastecer e depois decidir onde que eu vou pernoitar até onde irei seguir a vida é feita de prioridade a prioridade agora é comer conforme eu disse galera já tinha visto que tinha comida de verdade né tem umas arepa né acho que é o nome desse aqui negócio aqui e eu já tinha falado que tinha comida de verdade o arroz feijão carne saladinha hum só alegria fala galerinha boa noite boa noite gente agora é duas da manhã fiz uma parada aqui na beira da estrada eu tive que recorrer ao banheiro natural é impressionante tomei sem sono por incrível que pareça mas também tirei uma soneca ali no restaurante acho que eu parei ali atrás e daqui mais ou menos uma hora e meia fecha o meu dia né agora eu tô com 180 quilômetros mais ou menos e três e meia é o é o horário que fecha o meu ciclo três e meia horário local horário do médico e os caminhões passando aqui na pista e é para lá que eu vou fazer o que eu tinha que fazer agora é seguir viagem galera o vídeo de fechamento do dia 34 ficou meio estranho né é vamos fazer assim então vamos finalizar ele aqui agora é porque eu não parei na verdade tirei um cochilo né e acabou que eu não dei assim uma pausa oficial no dia 34 mas já que começou um novo dia vou finalizar aqui então dia 34 finalizar pedindo vocês para se inscrever no canal deixar o like e não custa nada galera é coisa rápida um segundo você vai lá se inscreve deixa o like comente aí divulga nosso canal divulga nosso trabalho se você gosta é claro né e se você não gostar divulga mesmo assim mas é isso finalizando o dia 34 e logo em sequência já vou abrir o dia 35 beleza um abraço e até o próximo capítulo dia 35 do desafio alasca-terra do povo segunda edição e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri